Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo! Então tá, eu vou fazer a chamada aqui. Alice? Presente! Ana Carolina? Andressa? Não! Presente! Evelyn? Presente! Gabriel Aguilar? Giovana? Giovani? Giovani tá aí? Não! Giovana? Júlia? Presente! Henrique? Não! Não! Isabela? Não! Isabelle? Isadora? Presente! A Giovana abertou ou não tá, né? Não! É... Cauã? Presente! Laurien? Presente! Leonardo? Leonardo? Leonardo... Matheus? Matheus? Presente! Nicolas? Ricardo? Taís? E Vitória? Muito bem! E da elevação pélvica. Muito bem, né? Houve muito trânsito, né? Acho que pegaram enchente hoje, né? Choveu um pouquinho. Vamos lá. Nós vimos semana passada a primeira lei de Newton, né? Que todo corpo mantém seu estado de repouso ao movimento desde que nenhuma força atue sobre ele. Nós vimos a questão das forças resultantes. Então, as forças quando estão indo para a mesma direção e o mesmo sentido, elas somam. E quando estão na mesma direção e sentidos opostos, uma tira a força da outra. Então, ela subtrai. Vimos lá como calcular também a força quando a gente tem ângulo, né? Ângulo de 90 graus o Pitágoras e abaixo de 90 a lei dos senos. Então, aí deixamos três exercícios aí pra gente poder corrigir. Vocês fizeram? Sim. Tá. Então, a atividade, né? Observe a situação abaixo. Então, uma pessoa está puxando o cabo a 80 newtons e o outro está puxando com a força de 100 newtons. Então, pode ver que até a estrutura deles de corpo aí é um pouquinho diferente. Demonstrando que a força 2 ela é maior. Maria, liga a câmera, por favor. Então, olha só. Dessa forma. Especifique a direção e o sentido para cada uma das forças aplicadas nessa situação. Então, o F1 a direção é horizontal e o sentido para a esquerda. F2 é horizontal sentido para a direita. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Aí, a letra B. Aí, ele pede determine as características da força resultante para essa situação. Então, olha só. Nós temos aqui, né? Deixa eu abrir a tela. Então, temos aqui, ó. A força resultante L é igual a F1 mais F2. Certo? Então, nós temos a... Vamos adotar a F1 como negativo, né? Porque ela está indo para a esquerda. Lembrando que a reta, né? Professor, porque é mais e não é menos. Então, vou explicar aqui agora. Presta atenção. Nós temos a reta e eles estão no eixo X. Tranquilo? Então, desse lado aqui, ó. Do lado direito são os números positivos. Do lado esquerdo são os números negativos. Certo? Então, o 80 vai ser menos 80 né? Opa, faltou um pouquinho aqui. Mais 100. Então, isso aqui vai dar um total valor para a gente de... Então, a força resultante vale... vale 20. Certo? se fosse ao conto... Então, ó. Ela está dando aqui um valor positivo. Está dizendo que é progressivo. Progressivo porque ela está indo para esse lado. certo? Então, se a gente colocar esse em vetor, ó. Eu tenho aqui 80. Nossa, que feio! Nossa! e eu tenho aqui... Deixa eu mudar de cor. Eu tenho aqui o 100. Muitas vezes na física a gente usa, né? O tamanho da setinha também para dizer que uma é maior do que a outra. sobra. Então, Quem está ganhando é o que tem maior força. Então, como vai ficar a composição desse nosso vetor aqui? Vai ficar assim, ó. É o que sobra. Então, Ele não está ganhando com a força de 100. Ele está ganhando com a força de... 20 newtons. Compreenderam? Sim. Certo? Muito bem. Então, né? A força resultante é 20 newtons para a direita. Então. Deixa eu ver aqui o formato. Então, é FR é igual a 20 newtons para a direita. Certo? Alguma dúvida nesse exercício aí? Não. Não? Evelyn, abre o microfone aí, Evelyn. não vai abrir? Evelyn? Já abri. Falei que não tenho dúvidas. Então, tá bom. Então, vamos no exercício dois. Conseguiram fazer exercício dois? provas? Sim. Sim. diz assim, ó, na ginástica olímpica masculina, existem diferentes tipos de provas, e uma delas é conhecida como cavalo de alças. Nessa disputa, o atleta deve utilizar as alças presas numa superfície para conseguir o impulso necessário para realizar suas acrobacias. Considere que o atleta esteja treinando nessa modalidade e que em determinado momento de sua execução, ele consiga ficar exatamente perpendicular à superfície do aparelho. Determine o valor da força normal, sabendo que o atleta tem cerca de 80 kg e que a aceleração da gravidade é 10 m por segundo ao quadrado. Eu posso apagar esse texto aqui, pessoal? Pode. Alguém quer compartilhar lá no... tirar uma foto, compartilhar lá no WhatsApp, pode ficar à vontade. No grupo da sala? É, pode ser. Apesar que vai estar no Classroom depois, mas... deixa lá. Tranquilo? Não, vou apagar. Vamos aqui, né? A representação do cavalo. Está meio torto, mas é o lombo dele, tá? ao invés de ser um cavalo, vai ser um camelo. O que que acontece? O cidadão fica retinho, perpendicular. Ele está certinho, a um ângulo de 90 graus. de 90 graus. Então, ele quer saber qual é a força que o cavalo está exercendo sobre ele. Ele tem uma massa de 68, né? 68. olha, eu faço uns números melhores, tá? 68 quilogramas. Olha, força. força. Olha, força. Aí, no caso, vai ser igual a peso. Então, eu tenho que calcular a força peso do camarada. Então, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Correto? O que vai dar conta isso aqui? 600 e 80 e 80 newtons. Isso. 680 newtons. Tá? Então, é essa força que o ginasta está exercendo sobre o cavalo. ele não cita nenhum momento que o ginasta está afundando ou está subindo. Então, quer dizer o quê? Que as forças resultantes aqui, ela tem o mesmo valor. Então, tem aqui, ó, a força normal e eu tenho aqui a força peso. Então, se elas estão normal, ó, força menos peso é igual a zero. Certo? Então, isso implica dizer o quê? Opa! Que a força normal ela é igual a força peso. Então, quanto que o cavalo está exercendo no ginasta? É igual a 680. compreenderam? Vou ler. Ah, lembre-se que todo objeto apoiado numa superfície, a superfície exerce o mesmo valor numérico. Correto? Uhum. Correto. Correto. Clicou aí, Laurien, a foto? Correto. 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 Muito bem. Posso apagar? Pode. Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Não. Tudo bem, Matheus? Sim. Quem tá rabiscando minha lousa aí? Foi você, Júlia? Não, com essa cara? Brincadeira, tá? É. Então, vamos lá. A terceira. Um pequeno bloco encontra-se em repouso e sob a ação de duas forças, F1 e F2. Então, eu tenho o bloquinho. Ele está numa superfície. Presta bem atenção. Se ele está em repouso, uma força está deste lado e a outra força está deste lado, do lado oposto. O que eu concluo aí, gente? Em relação às forças? Qual que é a intensidade da força 1 e 2? F1 e F1 e F1 e F2 tem o mesmo valor numérico. É? 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 É isso aí. E lembre-se, né? Sempre ganha quem tem a maior força. Maria, cadê você, Maria? Estou bem aqui. Não estou te vendo. Ah, mas claro que está. Está uma foto bem bonita. Não. Põe a câmera aí, por favor. Vai, Maria. Estou com saudade de você, Maria. Ah, eu tinha o que recíproco, mas não precisa ser. Não precisa tanto, Maria. Não. Eu não vou aplicar a câmera. Estou feiona, mano. Não. Você passou o perfume, Maria? O perfume eu não passei. Eu acabei de acordar. Acabou de acordar. É. Muito bem. Eu fiquei um pouquinho atrasada, por mim, mas... Bom, aí eu fiquei... O quatro vocês tentaram fazer, não? Não. Não, você falou que ia fazer, eu decidi você mesmo. Ué, mas isso não impede vocês de tentar. A curiosidade, né? Mas está bom. Está bom. Estou com a curiosidade. Está bom, está bom. Vamos fazer. Posso apagar esse aqui? Pode. Então, está bom. Então, vamos ver o que a Federal do Paraná... Fala para a gente. Não, não é no Paraná, não. É no Rio de Janeiro, né? É do Rio de Janeiro. Ixi. Um helicóptero transporta, preso por uma corda, um pacote de 100 kg de massa. Eu vou desenhar o helicóptero aqui. Meu Deus. O helicóptero. Certo? Um pouco que é artista. Ó, igualzinho, né? Meu Deus. Está rindo aí, menino. Olha lá. Nunca andou de helicrops, não? Olha aí, igual. Tem até o comandante da Milton lá dentro. A quarentena está sendo bom para eu aprender a desenhar lá. Você gosta, né, menino? Olha lá. Meu Deus. Molecada é molecada. Molecada é molecada. Ó, falta 10 minutos. Vamos lá, correndo. Ó. Então, ele pendurou um objeto. Se cair, a gente retorna na semana que vem, na segunda, tá? Ó. Ele tem a massa de 100 kg. Qual que é o peso desse objeto? Quanto vale o peso? 100 kg de massa. Ó, já posso pôr aqui, ó. É só, lembra, né? É só multiplicar por 10. Então, ó. É mil newtons. Toda a massa exerce uma força. Mil newtons. Vamos ver. O helicóptero está subindo com aceleração constante de meio metro por segundo. Então, ó. Aceleração. Uau. A meio metro por segundo ao quadrado. Certo? Se a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo, a atração na corda vai ser em newtons. Ele quer saber quanto vai valer a minha atração aqui, ó. Se o helicóptero estivesse parado... Se o helicóptero estivesse parado, a intensidade da atração ia ser mil. Mas como ele está subindo, ele está subindo, ele está puxando esse objeto, a atração vai ser maior. Então, ó. O que eu tenho aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembra disso ou não? Sim. Então, qual que vai ser a minha força resultante aqui, ó. É a atração menos peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, o que vai ser a minha atração? A minha atração vai ser... A massa vezes a aceleração. Ó. Tá negativo, passa do outro lado. Positivo? Tá? Quanto que vai dar isso daí? Vai rapidinho, faz aí pra gente. Obrigado. R$ 1.050? R$ 1.050. Mais mil. Então, a atração aí vai ser... Opa! Chegou atrasado, hein, Leo? Ah, meu! Estou aprendendo a escrever, cara. 1.050 newtons. Percebam? Então, todo objeto pendurado, sem movimento, tem o mesmo valor do peso. Mas a partir da hora que ele tem uma aceleração... Para cima... Para cima... Aí, a atração aumenta. Isso serve para você também, aquelas pessoas que fazem... Principalmente, hoje em dia, nos crossfits, né? Tem a corda lá que está pendurada lá, a pessoa vai subindo. É a mesma situação. Ela está aumentando a tensão na corda. Se ela ficar paradinha, grudada na corda, é o próprio peso dela. Mas se ela fazer força para subir... Então, isso daí vai aumentar a força de tração na corda também. Porque é o peso da pessoa, mais a força que ela está fazendo para subir. Correto? Correto. Alguma dúvida, pessoal? Negativo. Não. Não, né? Que bom. Professor, é para fazer essas questões na Folha de Almaz também? Olha, eu vou tirar dúvida com a Thaís. Aí eu passo para vocês, porque é a questão da apostila, né? Depois eu posso dar visto nela. Eu vou ver com ela primeiro, mas eu passo para vocês. E caso precisar um tempinho maior mesmo, voltando aí, não tem problema para a gente entregar, tá? A gente dá uma... Bem maleável o negócio aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Posso apagar a lousa? Já tiraram foto aí? Pode apagar a lousa. Professor, você não explica a terceira lei de milho? Sim, senhor. Nós vamos ainda falar um pouquinho da segunda lei de Newton, que é a lei das forças, que é essa daí. Força é igual a massa vezes aceleração. Ô, Leonardo! Faz tempo que chegou agora? Opa! Eu agulei agora, pô. É, ficou com falta, tá? E depois a gente vai trabalhar a terceira lei de Newton. Aí a gente vai ver as forças que atuam nos corpos, né? A ação delas, tá certo? Quais os... Quantas forças atuam na interação entre corpos e tudo mais. Tá bem, pessoal? Sim. Então, bom fim de semana pra vocês. Continuem aí, por favor, se protegendo, né? Lá do meio de mãos, tá? Pra gente, quando retornar, estarmos firmes e fortes. Eu já tô com saudade de vocês. De você não, Isadora. Não tem problema. Ô, professor. Hã? Você já assistiu o Detona Ralf? Oi? Do nada. Não. Você já assistiu o Detona Ralf? Não. Não. Pareço com eles. Você tá parecendo aquela balinha azeda. É. É o mesmo. Boa, cara. Os alunos da outra sala foram melhor. Falaram que eu tô parecendo o Bruce Willis. Olha só, senhora. Já assistiu o Duri de Mastar? Ah, igual. Verdade, né? Desde o Stetner. Os alunos falaram que eu pareço o Rintintin. Vocês sabem quem que é o Rintintin? Eu vou mandar uma foto até no grupo. É um pastor alemão de um filme americano. Igualzinho. Tá um pior que o outro. Cadê? Tá bom, pessoal. Mandei no grupo, é. Mandei no grupo. 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 Tchau pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau, Maria. Gostei muito de ver você, viu? Ah, eu também gostei de te ver. Nossa, tá muito linda. Os cabelos despenteados. Tchau. Tchau.